Dada a situação do nosso país, temos muitas dificuldades em trabalhar com as crianças com necessidades educativas especiais. Então, como nós estamos em uma escola que é inclusiva, então precisamos de alguns materiais que nos facilitem para podermos fazer a intervenção a trabalhar com aquelas crianças. Porque no nosso país para encontrar esse tipo de material é muito, muito difícil. Isso também exige muito dinheiro. Então, por isso é que pedimos que quem nos pode ajudar para nós conseguirmos encontrar esses materiais que nos facilitam. Porque aquelas crianças também precisam de estudar ou precisam de aprender alguma coisa para serem independentes. Então, se nós não temos material suficiente para trabalhar com eles, vamos ter muitas dificuldades em trabalhar com eles.